Só a pedido do diretor relator, informo que o item 33 também foi retirado de pauta. Então passo a chamar o próximo item, que é o item de número 23, é o processo 48.526.82.2015.75. Recurso administrativo interposto pela Investe por S.A. em face do auto de infração número 21.2015 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de rede. Aprovados pela ANEL. Diretor relator, doutor André Pippton, informo que há pedido de sustentação oral. Em 31 de março de 2015, a SFG lavrou o auto de infração número 21, com multa do grupo 3, totalizando aproximadamente R$ 181 mil, pelo descumprimento do item 15 do submódulo 2.7 dos procedimentos de rede, e aquele referente a requisitos de telesupervisão para a operação referente ao HE lajeado. A tabela 1 descreve a não conformidade constante do auto de infração. E a Investe, que em 29 de junho de 2015, via fax, originais protocolados em 1º de julho, apresentou recurso administrativo contra o auto de infração 21, requerendo o cancelamento da não conformidade e da multa dela decorrente, ou subsidiariamente, o abrandamento à dosimetria, alegando que a disponibilidade de recurso de telesupervisão e controle ao NS prevista no procedimento de rede, havia sido quase concluída, existindo apenas algumas pendências. Então, diz a Investe, em seu parecer, que uma das medidas solicitadas pelo NS, a informação das potências ativas em megawatt, reativa em megavar e corrente, a dos transformadores elevadores da unidade geradora, requer, para sua disponibilidade no sistema de telesupervisão, alterações, inclusive, no projeto originalmente concebido da usina de lajeado, implicando investimentos adicionais, além da necessidade de parada de unidades geradoras. Em 9 de julho, a fiscalização de juízo de reconsideração manteve a aplicação da multa, e a Procuradoria Federal, na ANEL, pelo parecer nº 609, de 18 de setembro de 2015, analisou o processo e opinou pelo não provimento do recurso administrativo interposto pela Inverstico. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, representante da EDP Energias do Brasil S.A. Senhores, essa é a UHE Lajeado, que fica aqui no Rio Tocantins, com uma capacidade de 900 megawatts. E esse processo de multa, ele diz respeito à questão do sistema de telesupervisão. É uma multa de R$ 180 mil, pelo sistema não ter sido instalado no prazo específico da telesupervisão. Foi apresentado pela Inverstico, pela Lajeado, ao longo do processo, que o que realmente estava pendente eram ajustes finais da implantação do sistema. A gente apresentou uma carta do ONS, que ele atestava que haviam sido concluídos todos os trabalhos de adequação da usina ao submódulo 2.7 do PRODIST, e que aquelas pendências estavam todas superadas. E, então, o próprio regulador, o próprio operador, desculpe, ele atestou a total adequação do sistema da usina às exposições do procedimento de rede. O que eu gostaria de salientar aqui é o desempenho da usina e qual que é o impacto realmente do sistema de telesupervisão nisso. Se a gente for olhar a taxa de falha da usina, a gente fez uma perspectiva aqui dos últimos 5 anos, dos últimos 4 anos, desde 2011, hoje a taxa de falha da usina é de menos de uma falha por ano. A hora que a gente olha a questão do desempenho da usina, da disponibilidade dela nos últimos 12 meses, hoje essa taxa de disponibilidade é de 94,5%. Ou seja, é muito superior, inclusive, ao que a usina se comprometeu no próprio processo de licitação. E a própria ANEL, ela fiscalizou a usina agora no mês de agosto, já com a nova metodologia, que é o formulário FAAG, que a gente realmente reconhece como sendo um avanço muito importante. E a nota da usina foi 91,1%. E a classificação dada pela ANEL em agosto para a própria usina é o conceito A de excelente, que a coloca entre as poucas usinas do país com esse conceito. Então, o que a gente pede, de fato, é um apelo à razoabilidade e que essa dosimetria seja revista e que, de fato, dado que o sistema de telesupervisão ele se encontra instalado, ele está em funcionamento, e as pendências que existiam eram coisas que dependiam do desligamento de máquina, eles foram adequados. O INS atestou a adequação do sistema. O desempenho da usina é um desempenho exemplar ao longo dos últimos anos. A gente observa isso na taxa de falha, observa isso na disponibilidade, e atesta isso com o próprio relatório da ANEL, que a gente recebeu há duas semanas. Então, o que a gente pede é que a multa seja revista, é convertida em advertência, ou que a dosimetria seja revista, para que a gente não puna um agente que tem um desempenho tão exemplar e que foi atestado pela própria ANEL há menos de um mês. É isso. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 609-2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar caracterizada a infração prevista no artigo 6º, inciso 16, da Resolução 63-2004. Com relação à dosimetria, a Procuradoria não identificou qualquer visto de motivação ou desproporcionalidade, pois o valor da multa respeitou os critérios e os limites previstos na legislação. Recepciona-se o recurso administrativo e verifica-se nos autos que a Inverstipo não negou a ocorrência da não conformidade. A recorrente sustentou que esta não estava caracterizada, pois faltavam apenas adequações que seriam realizadas até 2016, das quais algumas haviam sido antecipadas. Tais alegações não devem ser acolhidas, haja vista que a realização incompleta da plena operacionalização do submodo 2.7 do procedimento de rede, desrespeitando os prazos estabelecidos, não poderia ser relevada. Outro sim, a regularização de parte da não conformidade, posteriormente à atuação realizada pela fiscalização, também não ilide a responsabilidade da Inverstipo. Acompanha-se, portanto, o entendimento expresso pela SFG na análise do pedido de reconsideração, no qual a fiscalização aponta que, com relação a tais argumentos, fica evidenciado o descumprimento dos prazos de plena operacionalização do submodo 2.7 do procedimento de rede. Conforme afirmado pela própria Inverstipo, apenas parte do sistema foi implantado, sendo que a execução das adequações deveriam ter sido executadas conforme o cronograma estabelecido, a saber, adequação de todas as instalações de rede de operação até o final de 2012, adequação de todas as instalações de rede de supervisão até o final de 2013. Assim, a SFG entende que está caracterizada a não conformidade e os descumprimentos dos prazos estabelecidos. Ainda encontram-se pendentes atividades as quais serão executadas pela empresa apenas em 2016. Entende a SFG que a empresa dispôs de tempo suficiente para o planejamento e execução de serviços de adequação do submodo 2.7 do procedimento de rede e que, apesar de da Inverstipo ter adiantado a execução de algumas atividades previstas para agosto de 2015, tal fato se deu apenas após a atuação da fiscalização, quando da notificação e a atuação da empresa. Prática esta indesejável, tendo em vista que os agentes devem cumprir suas obrigações dentro do prazo estabelecido, independente da atuação da fiscalização, que, em face da limitação de recurso humano, financeiro, não dispõe de condições de acompanhar o universo de agentes do setor e o universo de obrigações associadas. E, diante disso, a penalidade corretamente quadrada no inciso 16 do artigo 6º da meia 3 deve ser mantida. Em relação à dosimetria, a Inverstipo afirmou que a multa era desproporcional, argumentando que a infração não teria sido grave e os danos resultantes para o serviço e usuário teriam sido apenas potenciais e solicitou, então, a redução dos respectivos percentuais de 15% para 5% de gravidade e de 10% para 0% de danos para o serviço e para o usuário. Conforme observado pela Procuradoria, os critérios adotados pela fiscalização foram adequadamente motivados e valorados, e a multa corresponde a 0,03% do faturamento anual da Inverstipo, respeitou o limite previsto no artigo 14 da meia 3. Portanto, considera-se que no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes sem se desconsiderarem os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, 48500-002682-2015-75, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Inverstipo, em fácil voto de infração 21, lavrado pela SFG, que aplicou multa em decorrência de fiscalização do comprimimento dos procedimentos de redes aprovados pela ANEL e no mérito negar o aprovimento para manter a multa de R$ 181.541,82, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Inverstipo, Inverstipo S.A., em face da autoinflação 21-2015, lavrado pela SFG, que aplicou multa em decorrência de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de rede aprovado pela ANEL e no mérito negar-lhe provimento e mantendo, portanto, a multa no valor de R$ 181.541,82. Próximo item. Próximo item.